Música Foram divulgados esta quarta-feira, dia 20, os primeiros esboços do vestido de noiva de Megamarkly. Faltam apenas 5 meses para o casamento do príncipe Harry e Megamarkly. A cerimônia mais esperada da realeza será em maio do próximo ano e a noiva já trata dos preparativos. Em Baldrour, um designer de Israel, confirmou ao site TMZ que foi contactado esta semana pela Casa Real inglesa, para criar esboços para o vestido de casamento de Megam. As criações deste designer tem como característica principal serem bastante justos ao corpo. A atriz está a seguir um caminho muito diferente da cunhada, Kate Middleton, que escolheu o designer britânico Alexander McKiem para a vestir no casamento. Percorra a galeria e veja os esboços do vestido de Megam. Megamarkly teve que mentir em relação a sua idade. A atriz de 36 anos, que integrava o elenco da série, abre aspas, SUITS, fecha aspas, confessou que ao longo da sua carreira teve que mentir várias vezes sobre a sua idade. Quando ia fazer um casting dizia que tinha 30 anos, pois os diretores apenas contratavam atrizes na casa dos 20. Segundo, abre aspas, T-S-U-N, fecha aspas, Megam contou em 2015 que, abre aspas, as atrizes têm prazo de validade, fecha aspas, na indústria do cinema e que foi aconselhado a não revelar a verdadeira idade.